Música Filho de pai polonês e mãe negra, Paulo Lemiski é um dos maiores nomes da literatura paranaense. Curitibano, nascido em 1944, desde jovem já mostrava genialidade com as palavras, inventando um jeito próprio de escrever poesias. Em 1964, publicou os primeiros poemas, ao mesmo tempo em que lecionava história e redação nos cursos pré-vestibulares e dava aulas de judô. Em 1975, lançou o primeiro livro, Katatal, denominado de Prosa Experimental. Nos anos seguintes, abriu o leque e trabalhou com biografias e ensaios. As traduções também fizeram parte do cotidiano de Leminski, que dominava seis idiomas. Também mostrou a habilidade como letrista. Caetano Veloso gravou a música Varredura, em 1981. Com Ivo Rodrigues, marcou a história do rock em Curitiba nos anos 80, com a banda A Chave. Paulo Leminski morreu em 1989, aos 45 anos. Música 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 Música